Música Pare e pense, qual é o motivo que faz você seguir adiante? Um desejo? Um sonho? Algo que você acredita? O que faz você se mover e sair da cama cedo todos os dias? O nosso motivo é transmitir conhecimento. Música Estamos aqui porque temos a certeza de que podemos, através da educação, levar mais pessoas para lugares mais altos, com mais perspectivas, com horizontes mais amplos. Música Esse ano está diferente. De uma hora para outra, fomos quase impossibilitados de fazer o que sabemos fazer. Uma situação inédita para a nossa geração nos impôs a condição de ficarmos longe fisicamente. Mas a gente logo se adaptou. A ciência e tecnologia que produzimos ao longo de décadas possibilitou que não parássemos de criar, de sonhar, de ensinar. Música Do pessoal de experiências, dos seminários, das vivências em laboratório, do bate-papo no corredor, do encontro na cantina e no barzinho aqui perto também. Por que não? A saudade é grande de estar perto para transmitir a vocês o que temos de melhor. Para que daqui a alguns anos, vocês possam transmitir o que tem de melhor para o mundo. Para que o mundo não precise parar. Para que a gente possa continuar olhando para frente. Logo, isso tudo vai passar. O que podemos fazer, por enquanto, é não desistir e agradecer a vocês por acreditarem e continuarem juntos. Obrigado a todos os nossos alunos pela atenção, dedicação e resiliência para atravessar esse momento conosco. Nos vemos na sala de aula, em breve. Música Eu gostaria, nessa oportunidade, nesse momento tão difícil que vivemos, todos nós vivemos, de fazer um agradecimento especial aos alunos da Unhava, porque eles, com muito vigor, com muita força, enfrentaram de uma maneira espetacular esse problema. Nós tivemos a colaboração expressiva de todos e todos quiseram, juntos, mostrar a força que a Unhava tem e enfrentamos. Eu agradeço muito o trabalho, o empenho de vocês e espero contar com esse empenho para que nós possamos sair dessa pandemia. Muito obrigado. Música